Vamos arrastar o pé Amigo, depois que ela me deixou No meu peiro falta amor Hoje moro essa tristeza Por isso eu só penso em chorar Corro pra mesa de um par E me afogo na cerveja Gaston, traz mais um copo, por favor Toque essa música que fala de amor Pra um homem que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Gaston, não precisa se preocupar Deixa a conta, depois volto pra pagar Isso tudo que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nada faltar Gaston, traz mais um copo, por favor Toque essa música que fala de amor Pra um homem que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Gaston, não precisa se preocupar Deixa a conta, depois volto pra pagar Isso tudo que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nada faltar Não deixe nada faltar Não deixe nada faltar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma